Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Mais um dia, na graça de Deus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Virtudes, nesta caminhada, onde nós vamos dia após dia, aprendendo uma virtude. E com a graça de Deus, na ação poderosa do Espírito Santo que habita em nós, colocarmos em prática. Lembrando que virtude é o desejo que o ser humano tem em querer fazer o bem, essa inclinação pelo bem. E nós sabemos que não é algo mágico de um dia para o outro e está pronto, é luta constante, é a luta de uma vida. Então, eu aprendi sobre a virtude da temperança, eu tenho que lutar por ela todos os dias. Lógico, no começo é mais árduo, depois vai se tornando um pouco mais leve, mas precisa ter o cuidado, estar sempre atento para não cair na intemperança. Então, que Deus possa sempre nos fortalecer, nos iluminar e dar sempre essa consciência de que a nossa luta é diária e que nós nunca, nesta terra, estaremos prontos. Então, vamos começar? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde renovar o nosso coração, todo o desejo que temos de sermos melhores, sermos santos e santas a cada dia. Então, nós vamos fazer a oração de todos os dias. Ó Virgem Santíssima, Senhora das virtudes, vós que fostes e és cheia do Espírito Santo, fonte de todas as virtudes, a vós recorro para pedir que também na minha vida apareçam as virtudes que nos conduzem para o céu. Dá-me a graça de viver e de me comportar de maneira digna e virtuosa, para que o Pai seja sempre glorificado através do meu comportamento. Amém! Nossa Senhora das virtudes, rogai por nós. Não esqueça de rezar o texto de Nossa Senhora, o texto do amor e também meditar uma das passagens, que eu trago para você aqui abaixo na descrição, para que esta caminhada seja perfeita, seja completa. Hoje, então, nós vamos ver a oitava virtude de Maria, que é a virtude da oração. Narra o Evangelho que foi durante a oração que Nossa Senhora recebeu a visita do Arcanjo Gabriel. Também o Evangelho esclarece que Maria guardava todas as coisas em seu coração. Nossa Senhora nos ensina que a oração é a chave de tudo. Em La Salette, na França, no ano de 1846, Nossa Senhora aparece a dois adolescentes, Maximino e Melânia. E para esta última, entre lágrimas, diz Olha que mensagem! Como podemos ficar indiferentes a este pedido da Virgem Maria? Que revela rezar sem cessar para que Jesus não nos abandone por causa da dureza do nosso coração, da nossa indiferença, de achar que é desnecessário. Rezar para quê? Eu rezo, nada acontece. Quanta frieza do nosso coração. Quanta mesquinheza. Que o Senhor toque, fale profundamente no nosso coração neste dia. Que a oração seja o combustível da nossa vida sempre. Sempre. O carro só se movimenta se ele tem o combustível, senão ele para. Ele pode estar no melhor, perfeito, tudo funcionando perfeitamente, mas se falta combustível, esse carro não vai. Nós podemos viver, né? Buscar tudo na perfeição, né? Ser pessoas íntegras, justas, que faz a caridade, mas se não reza, não se torna íntimo do Senhor. Porque essa intimidade só é capaz através da oração. É a oração que me leva ao coração de Deus. É na oração que eu escuto Deus. É na oração que eu me derramo na presença desse Deus amoroso. É impossível um cristão viver sem oração. É o alimento da nossa alma. É o alimento da nossa alma. É o oxigênio da alma. Se você não reza, a sua alma morrerá asfixiada. E é muito sério. Somente através de muita oração é que vamos alcançar a nossa salvação e chegar à perfeição. Chegar à perfeição na vida eterna, não aqui. Somente através da oração. E oração perseverante é que vamos alcançar de Deus o auxílio necessário para caminhar neste vale de lágrimas. Só na oração. Só nesta intimidade com Deus que nós receberemos esta graça. É necessário esforço e disciplina para se ter uma vida de oração. Contudo, são inúmeras as graças advindas desta prática constante e fiel. Nossa Senhora nos ensina que nossa oração precisa ser constante e trazer em si uma confiança plena nos designos de Deus. Eu rezo. Eu rezo diariamente. Eu busco estar na presença do meu Deus diariamente. Naquele horário. Nesse recolhimento. Todos os dias. Todos os dias. E ter uma confiança plena nos designos de Deus. Uma oração desinteressada. Uma oração sem fazer barganha com Deus. Eu rezo, mas o Senhor me faz isso, porque senão eu não rezo mais. Ah, eu fiz tantas novenas e Deus não me atendeu, então eu não rezo mais. Deus não me ama. Minha oração não tem valor diante de Deus. Não. Nossa Senhora rezava e guardava tudo no seu coração. Esperava a providência. O querer de Deus em sua vida. Precisamos fazer igual. Rezar porque amamos, porque queremos estar com Deus. Uma oração desinteressada. Não aquela oração só para pedir, 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 pedir. Mas para estar com Deus. Ouvir, aprender dele. Ser abraçado por ele. Sem nenhuma intenção. Tudo virá por acréscimo. Porque Deus, que som das profundezas do nosso coração, conhece áreas que até nós desconhecemos. Ele sabe do que nós precisamos. Estes atributos da nossa oração, somente com a prática constante. Olha aqui, gente. Prática constante. Todos os dias. Assim como você come todos os dias. Reze todos os dias para alimentar a sua alma. É que você conseguirá galgar. Sem a constância. Não experimentamos a Deus. Não conhecemos a Deus. Não amamos a Deus. Só ama quem conhece. Conhecemos Deus através da intimidade com Ele por meio da oração. Contrário da oração. Distração. Preocupação. Questionamento para nós hoje. Como anda a minha vida de oração? Que o Espírito Santo possa, com a sua luz, revelar para nós. Com toda a verdade. Sem falsa humildade. Sem falsa. Porque eu rezo. Não. Como anda a minha oração? A minha oração com o Senhor. Como ela anda? Então, eu só vou ler o versículo de uma das passagens que vai estar abaixo aqui para você na descrição. Para a gente, então, encerrar este momento. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.